Muito bem amiguinhos do canal Natureza Humana, estão gostando dos vídeos de Florianópolis, Lagoa da Conceição? Legal hein? Você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Natureza Humana que é um canal de lugares, pessoas, entrevistas, espiritualidade, você vai encontrar de tudo aqui nesse canal Natureza Humana Então gente, antes de ontem eu tive o meu celular roubado, furtado por três indivíduos e aí eu fiquei com aquele medo, falei agora, o que eu vou fazer para gravar meus vídeos mas aí Deus é tão maravilhoso, Jesus Cristo é tão bom, o universo é tão gratificante, é tão grande e daí ele iluminou o coração de um amigo meu, Daniel lá do Uruguai vou colocar a foto deles aí para você ver dele, perdão dele, do Daniel e ele vendo que eu precisava do celular, ele imediatamente me deu um celular de presente que é esse que eu estou gravando para vocês Então Daniel, minha profunda gratidão por você que Deus te abençoe e te ilumine muito você é um cara nota 10 com coração de ouro, viu? E vamos aí para esse vídeo aí com esses amigos meus por essa rodada aí por Lagoa da Conceição depois dessa passeata aí que vocês viram no último vídeo, ok? E fiquem ligadinhos aí no canal Natureza Humana, não saem daí! Estamos no ar de novo, de novo no ar! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Compa! O que pagas? Sim! Obrigado! Que, sim! Que, sim! Eu vou pagar! Muito obrigado! Sim! E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. E aí? Estão dormindo, né? E aí? Por que não vão trabalhar? Que vida boa é essa que todo mundo quer? O que é isso? É só em Goiânia que acontecem as coisas? Seus coisas lindas, seus coisas ricas. E aí, como é que está? Estamos aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.